Quem tá? Alguma coisa? Ei, ei, som, ei, ei Nada que me deu Hora que quiser Bora! Vamos que vamos então O relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui perdendo o tempo Cheguei no meu limite Se não mudar sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta minha mala E eu não tô levando nada Nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundo Mas pra facilitar pego minhas coisas E sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me encontrar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me encontrar Na farmácia não vende remédio pra saudade O relógio tá girando, tá girando, tá girando E você aí perdendo tempo Perdendo tempo Cheguei no meu limite Se não mudar sua postura Se não mudar sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta minha mala E eu não tô levando nada Nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundo Mas pra facilitar Pego minhas coisas E sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me encontrar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me encontrar Na farmácia não vende remédio pra saudade